Foi um jogo muito corrido, um jogo onde a equipe adversária, o Londrina, teve um volume grande de jogo, nós já sabíamos disso, por se tratar de um dos quatro times que estão lá na ponta da classificação. A gente esperava sim, a gente veio aqui com o pensamento de ganhar, como qualquer time que entra em campo, mas sabíamos da dificuldade, e é isso aí, vamos tocando a vida. Conseguimos ajustar nossa defesa já, nós já não tomamos gols há dois jogos, e eu acho que o caminho é esse. O meio de campo nosso é um meio de campo bom, porém eu tenho dois garotos aí para entrar, a experiência do Jackson é muito boa, mas eu tenho dois garotos que vêm entrando, ainda tem sentido um pouquinho a pressão da categoria, mas logo, como são bons de bola, logo se encaixam. É isso, meu ataque tem se mostrado bem, a bola não tem entrado, mas hoje tivemos oportunidade, o zagueiro deles tirou a bola em cima da linha praticamente, tivemos mais duas ou três oportunidades ou mais. Enfim, falar que a gente poderia ter ganho o jogo não é nenhum absurdo, poderíamos sim, mas o futebol é isso aí, eles também tiveram muitas chances, enfim, nós tivemos chances mais claras de gol do que eles, mas enfim. E o futebol interior, o que eu vou falar desses caras? Não tem o que falar. Falar que eu estou protocolizando a ação junto ao Ministério Público, todo mundo sabe. Falar que eu estou levando esse dossiê meu para a Câmara Federal, eu já pregoei isso nos quatro cantos do Brasil. Falar que eu vou procurar o Ministério das Comunicações para que tome as providências, lógico que eu vou, e eu vou falar o que mais? Eu acho só que, além de tudo isso, as autoridades têm que tomar agora a frente disso tudo. Eu já fiz minha parte de cidadão, já cumpri com o meu dever cívico ao denunciá-los, já estou dando minha contribuição à sociedade ao denunciá-los. Arturo Eugênio, site Futebol Interior. Denunciando a Arturo Eugênio, site Futebol Interior, toda não ia contribuir só à sociedade. Agora acaba a polícia colocá-los na cadeia. Acaba a polícia investigar e juntar essa materialidade toda, porque se investigar vai achar, e botá-los na cadeia. Porque ele vive dizendo, o Arturo Eugênio, que tem amigos policiais, que tem amigos delegados, que tem amigos desembargadores, juízes, autoridades fortes, inclusive políticos. Ele vive se escondendo atrás disso tudo. Ele se esconde atrás disso tudo, ainda se vangloria, aliás, ele se vangloria de ser mafioso, diz para todo mundo aí que é mafioso, que manda na mídia esportiva, na crônica esportiva. Eu não quero acreditar nisso, né? Mas só do jogo, não ter sido televisionado ontem, depois que eu apregoei, queria usar a camisa da denúncia, dizendo que eu, João, venho sendo extorquido pelo site Futebol Interior, e eu disse isso semana passada, num jogo anterior, e hoje, e o nosso jogo foi mudado, justamente por conta da televisão. e hoje não teve jogo, eu chego a imaginar que, de fato, ele tem essa força toda. Só desse cara até hoje não estar na cadeia, eu venho a imaginar que ele tem essa força toda mesmo, com a polícia e com autoridades, autoridades policiais e tudo mais. Porque um cara desse, que os quatro cantos do Brasil, sabe que é criminoso, que é delinquente, que é trombadinha, que é ladrão, que é vagabundo, que é safado, e tudo, e ninguém faz nada, e ninguém investiga, e ninguém... Pô, eu estou denunciando, eu estou aparecendo. Se você for atrás de qualquer situação, uma denúncia anônima é investigada, e esse cara não é investigado. E isso é duro de engolir, de digerir. Eu sou um cidadão, e a sociedade vive em perigo com esse cara solta fazendo o que quer. O futebol vive em perigo com esse cara solta fazendo o que bem entende. Esse Arthur Eugênio, esse site de futebol interior, desempregou muita gente boa, desempregou muitos treinadores bons, preparador físico. Esse cara acabou com a vida de muita gente. Esse Arthur Eugênio, esse delinquente, esse trombadinho, esse batedor de carteira, esse vagabundo. Então, eu fico muito preocupado, porque se nada acontece com ele, e se uma investigação mais minuciosa, e mais séria, por parte do Ministério Público, da Polícia Federal, ou da própria Polícia Civil, que ele vive falando que tem amigos delegados, que ele vive dizendo, que faz acordos, enfim, ele vive dizendo, que faz acordos, inclusive, com delegados. Um cara desse, que estampa, para o Brasil inteiro ver, que ele é um mafioso, um delinquente. Mafioso ele não é, mas ele estampa isso, ele coloca isso, e que todo mundo tem medo dele. Inclusive, hoje, aqui em Londrina, eu fui, eu fui perguntado, por algum jornalista, se eu não tinha medo de morrer, se eu não tinha medo de retaliação, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo desse, trombadinha, desse Arthur Eugênio. Eu não tenho medo do futebol interior. Então, o que eu tenho receio, é que a justiça não faça nada, esse cara continue imperando. Esse monstro que ele virou, a contribuição, desse monstro ter virado, esse monstro, foi pessoas do bem, foi pessoas honestas, que ele achacou, que ele achincalhou, que ele exturquiu, que ele coagiu, e que sustentou ele, transformou ele nesse monstro. mas também, com a conivência de autoridades aí, corruptas, nós sabemos disso. Então, esse cara tem que ser investigado. Esse cara tem que ser colocado à prova na justiça. porque, se ele for investigado, vai achar. Agora, tem que ser investigado, por pessoas sérias. Porque, se for verdade, o que ele anda dizendo, nos quatro cantos, que ele conhece a polícia, do Brasil inteiro, em principal, de São Paulo, nós estamos perdidos, a sociedade está perdida. Então, é esse o meu recado. É essa a minha voz, que não vai se calar, enquanto o Ministério Público, e a Polícia Federal, não tomar as providências. Do mais, o nosso time está de parabéns, o nosso time tem evoluído muito. O nosso coleiro é o melhor da competição, na minha opinião. Os nossos zagueiros, são top dos top. E o time está se ajustando. A linha de trás, a gente parece que já consertou. Agora, nós vamos começar. Os volantes também, eu acho que eu estou bem servido. Agora, a gente tem que, motivar um pouco mais, as outras posições, para que o gol aconteça. E, para que a gente não sofra tanto, durante as partidas, como a gente vem sofrendo. Perigo de gols. Embora hoje, eu acho, que a nossa marcação, tenha sido, uma das melhores, dos jogos, que eu dirigi a equipe, eu ainda quero, trabalhar, a retomada de bola, e o ataque. A gente recuperar a bola, e ofender o adversário. Recuperar, e sair em velocidade. E isso não vem acontecendo. A gente recupera, e trabalha a bola. Eu acho que a gente tem que ser, mais objetivo, para que a gente surpreenda o adversário, porque todo mundo que joga contra a gente, se expõe. E a gente não tem conseguido explorar isso. Mas nós vamos treinar, devagar a gente chega, e eu acho que a gente está no caminho certo. Isso aí, agradecer ao torcedor de verdade, que vem reconhecendo, o nosso trabalho, que vem reconhecendo, os nossos esforços, e sabe que o nosso trabalho, é um trabalho sério, e que, a longo prazo, mas que nós vamos, nós vamos, nos estabelecer, e nos estabilizar, não só na competição, como no, como no cenário, da bola, no cenário, dos campeonatos, tá? No cenário do futebol brasileiro. Volto a dizer, que, 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 continuo minha luta, tá? Dando minha contribuição, à sociedade, cumprindo o meu dever cívico, de denunciar esse, marginal desse Arturo Eugênio, o site Futebol Interior, que vive de extorsão, de propina, de achaque, de coação, tá? E, quem não dá dinheiro, todo mundo sabe que, que ele fala mal. Quem paga, tem a tabela lá, o mensalão, 500 para falar, mais ou menos, mil para, para falar, mil e 500 para falar bem, e quem não paga, ele arrebenta, para empregar os dele que paga. É isso aí, tá? Então, eu acho que, que, quanto mais pessoas aderirem ao nosso movimento, melhor vamos estar, e, em condição melhor, vamos deixar a justiça, numa condição melhor, de colher as provas, tá? E agir de maneira mais rápida, para tirar esse verme, desse Arturo Eugênio, esse delinquente, esse marginal, esse trombadinho, esse batedor de carteira, esse Arturo Eugênio, site, futebol interior, do circuito nacional, e da sociedade, contribuindo assim, para uma sociedade melhor. É isso aí. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,